Irmãs, perseverantes, nessa graça, ó Senhor, eu aguardo confiante dos teus versores de amor. Amo a Tua santidade, Tua lei que Deus fez, amo a Tua santidade, que me faz esplandecer. Irmãs, perseverantes, nessa graça, ó Senhor, eu aguardo confiante dos teus versores de amor. O Espírito Divino, Teu amor acresce em mim, e por Teu um gozo ensino, eu chegarei até o fim. Irmãs, perseverantes, nessa graça, ó Senhor, eu aguardo confiante dos teus versores de amor. Irmãs, perseverantes, nessa graça, ó Senhor, eu aguardo confiante dos teus versores de amor.